Abertura Educação à distância, mudando realidades. Abertura Saudações, esse é o curso superior de tecnologia e gestão pública no Estudo Federal de Rondônia, Campos Porto Velho, Zona Norte. Sou o professor Carlo Felipe Raimundo e trabalho com vocês a disciplina Políticas Públicas e Desenvolvimento Regional. Nesta aula 4, estudaremos sobre desenvolvimento regional contemporâneo. Prezado estudante, nesta unidade estudaremos sobre políticas públicas de desenvolvimento e sua dinâmica na contemporaneidade. O objetivo, ao final desta unidade, é que você saiba reconhecer características das políticas públicas de desenvolvimento regional, identificar diversidades regionais como potencialidade. Características de políticas públicas de desenvolvimento regional. Para que se reconheça ou identifique uma política pública de desenvolvimento regional, é necessário que conheçamos características de regiões desenvolvidas. Não há mais ou menos importantes. Não há regiões mais ou menos importantes. Elas se complementam, como por exemplo, integração dos interesses locais, sociais e ambientais, com a dinâmica global de desenvolvimento. Essa é uma característica de políticas públicas de desenvolvimento regional, que integra os interesses da sociedade local, interesses sociais e ambientais, com a dinâmica global de desenvolvimento, com a atividade econômica a ser exercida ali naquela localidade. Interesses comerciais globais aprenderam a se integrar aos locais, respeitando a sociedade e o meio ambiente local, e, por vezes, até investindo em negócios sustentáveis para promover a justiça social e o equilíbrio ambiental. Pode-se identificar uma política pública desse tipo quando há incentivos para negócios sustentáveis, sendo estes incentivos fiscais ou com investimentos, ou com créditos mais acessíveis. Construção de um modelo próprio de desenvolvimento regional. Quando o modelo de desenvolvimento é exógeno, de fora para dentro, dificilmente dá certo, porque quem pensou e elaborou o projeto não vive a realidade a ser transformada. Quando é endógeno, de dentro para fora, é elaborado pela sociedade local, conhecedores nas suas necessidades reais. Então, assim, o projeto, quando um planejamento é exógeno, ele vem de fora para dentro, dificilmente ele dá certo para a comunidade local. Para o investidor de fora, que foi ali só explorar aquela matéria-prima, para ele está tudo bem. Que ele não vive naquela localidade. Os danos ambientais e sociais causados por essa atividade econômica naquela localidade de extração, naquela localidade de extrativismo, ele não vai afetar a família do dono da empresa. Ele vai afetar as famílias que moram naquela localidade. É por isso que as políticas públicas de desenvolvimento regional e local, elas devem ser elaboradas de dentro para fora. Devem ser um planejamento endógeno. As pessoas da localidade, os moradores da localidade, devem participar ativamente de todo o processo. Como exemplo, cito aqui o projeto RECA. O projeto RECA, ele fica na cidade, no distrito de Nova Califórnia, que é um distrito de Porto Velho. É um assentamento rural, com assentados de várias partes do país, principalmente da região sul do país, que chegaram na década de 80, de 1980. E hoje, é um mega projeto, tem uma estrutura muito bacana, fantástica, de óleos vegetais, de polpas de fruta, de sementes. Tem um empreendimento sustentável, com participação da agricultura familiar, muito bem sucedido, no estado de Rondônia, em um distrito de Porto Velho. Então, o projeto é endógeno. Eu convido vocês a procurarem na rede, na internet, sobre esse projeto, para conhecer melhor. É um projeto muito bonito, planejado e executado, pela comunidade local. A ação cooperativa intra e interregional, como principal elemento integrador. Uma empresa, entre as cooperativas ou empresas comuns, junto às administrações públicas, bancos e etc. O fundamental, é a compreensão de que, ninguém cresce sozinho. A proposta de cooperação, entre os atores responsáveis, pelo desenvolvimento, é saudável em diversos aspectos. Redução de custos, compartilhamento de insumos, etc. E quando acontece de forma intra-regional, dentro do mesmo estado, e inter-regional, entre outros estados, só traz benefícios à região. Termos que passaram a fazer parte dos discursos desenvolvimentistas. Cooperação, participação, consórcio de empresas, integração entre empresas, cadeias produtivas, arranjos produtivos locais, distritos industriais, sistemas regionais de produção, ecossistemas de inovação, diversificação, flexibilização, inovação. Todos esses termos passaram a ser muitos utilizados, pois perceberam com o tempo que, sozinhos, dificilmente as empresas vão conseguir sobreviver, dependendo da localidade, dependendo do negócio, dependendo da região onde está instalada. Quando você mostra uma aglomeração de empresas, de indústria, em consórcio, trabalhando em cooperação, dividindo os custos de transporte, dividindo os custos de insumo, dividindo os custos diversos, e focando, se especializando em uma determinada atividade, todos têm a ganhar. Organização social das comunidades locais. fundamental ao processo de desenvolvimento local. Pois, como vimos nas fases das políticas públicas, a sociedade civil organizada é componente fundamental à identificação do problema, propostas de alternativas, acompanhamento, monitoramento e avaliação. Pois só assim alcançará resultados com proatividade, organização e envolvimento político nas decisões sobre os rumos das políticas públicas. Uma sociedade mais organizada socialmente é mais participativa politicamente. Uma sociedade mais participativa politicamente é muito mais desenvolvida economicamente. É uma conexão infalível. Não tem como. A sociedade, ela precisa ser participativa, ela precisa ser ativista na busca pelos seus interesses. E quando uma sociedade organizada consegue alcançar os seus direitos constitucionais, que é uma qualidade de vida, saneamento básico, infraestrutura, educação, qualificação profissional, ela certamente será melhor, será mais desenvolvida economicamente, porque terá mais condições, terá mais oportunidades de se desenvolver. Propõe-se entender o desenvolvimento regional como processo de transformações econômicas, sociais e políticas, com dinâmica endógena e iniciativa própria dos sujeitos, inovadores tecnológicos ou ideológicos, coletivos regionais nas mudanças estruturais e qualitativas. Quando falamos de mudanças estruturais, é voltarmos lá atrás e desenvolvermos a localidade desde sua estrutura. E quando falamos de mudanças qualitativas, é quando falamos em melhoria da qualidade de vida, qualidade dos serviços, não é quantidade. Quantidade sem qualidade não traz desenvolvimento. Quando falamos de diversidade regional como potencialidade, há dois enfoques principais. Quando nos propusemos a encontrar no meio das desigualdades regionais, oportunidades de desenvolvimento. Desenvolvimento regional a partir da redução das desigualdades locais. Não há possibilidade de considerarmos o desenvolvimento como a manutenção de desigualdades econômicas, e por isso sociais, pois será sempre obstáculo ao desenvolvimento. Compreensão da diversidade regional como potencialidade para o desenvolvimento das regiões. Pensamento que ganha evidência a partir da década de 1990, quando os estudos sobre as regiões são retomados e particularidades regionais passam a ser aproveitadas e potencializadas. É fundamental ter a clareza de que, como somos uma sociedade de classes e por isso desigual, o espaço geográfico por essa sociedade é também desigual. Desigualdade social, acesso desigual aos recursos básicos da vida, água, terra, crédito, tecnologia, o acesso é desigual a esses recursos. Diferenças locacionais de atividades econômicas presentes em algumas regiões e em outras não. Em algumas regiões tem milhares de indústrias, das pequenas às grandes, em outras regiões não. Nós temos aí a região norte como a região que menos tem atividade industrial, região norte e região centro-oeste. Então, é claro que nessas regiões, a oportunidade, o emprego, a qualidade do emprego, a qualidade do trabalho, um trabalho mais qualificado, a oportunidade de se ter um trabalho mais qualificado, ela vai ser menor. Distribuição geográfica desigual do trabalho e da renda, condicionando as condições de vida a também serem desiguais. Importante refletir que, em muitas regiões do país, as condições geográficas e climáticas são excelentes para determinadas atividades econômicas, como agricultura, pecuária e extrativismo, seja ele vegetal ou mineral. Tais atividades têm, comumente, características similares, como são concentradoras de renda, geram muita riqueza para poucas pessoas e pouca riqueza para a maioria da sociedade local, que não tem ou tem poucas opções de trabalho. Comercializam produtos primários, produtos com pouco ou nenhum tipo de beneficiamento, não há agregação de valor. Devastam o meio ambiente, pois precisam de cada vez mais áreas para manter ou aumentar seu lucro. Contaminam o solo e a água, como tóxicos para a produção agropecuária e ou extração de metais. Tais características nos levam às seguintes reflexões. A agregação de valor ao produto, além de gerar mais renda, distribui, pois gera emprego nas unidades de produção, de beneficiamento. Traz capacitação profissional, tecnologia, ganhos de valor. Quando você comercializa um produto primário, um produto primário é da forma como ele sai da terra, ou quase da forma como ele sai da terra. É um milho que você só debulha, é um feijão que você só tira da vagem, é uma fruta que você só tira do chão ou tira do pé. Não há beneficiamento algum. Então, você gera pouco emprego, você agrega pouco valor àquele produto. E o trabalho em relação àquele produto é um trabalho de baixa ou baixíssima remuneração. Então, quando você pega aquele produto primário e o transforma, o aperfeiçoa dentro de uma unidade de produção, que é uma indústria independente do tamanho, se você pega uma fruta e transforma no saquinho de polpa de fruta, se você pega um caroço de soja e transforma num óleo de soja, se você pega uma mandioca e transforma numa farinha ou numa goma para fazer a tapioca, por menor que seja o processo de aperfeiçoamento do produto, a agregação de valor no produto é bem grande, ela é bem significativa. E nesse processo de aperfeiçoamento, de agregação de valor, de transformação daquele produto, que é um processo que se dá dentro de uma indústria, você gera emprego, você gera renda e distribui renda. E o emprego mais qualificado, que ele tem que lidar com tecnologias, uma despoupadeira de fruta tem tecnologias, uma fábrica de refrigerantes tem tecnologias, uma fábrica de óleo vegetal tem tecnologias, não é? Umas mais aprimoradas, outras não. De qualquer maneira, você traz uma agregação de valor, uma geração e uma distribuição de renda na localidade, um trabalho mais qualificado e, por isso, melhor remunerado. Então, só traz vantagens à região, ao empresário e à sociedade. Quando se valoriza um produto, ou se aperfeiçoa o modo de produção com tecnologia, se utiliza menos recursos naturais, menos áreas são desmatadas, menos água é desperdiçada, todos ganham. Quantas localidades e regiões dos interiores têm se modernizado, aplicado a tecnologia no campo e, assim, têm favorecido a região, aumentando a quantidade de mão de obra qualificada, aumentando as opções de serviços diversos para atender as demandas oriundas dessa nova renda, gerada pela maior distribuição do que antes era concentrado nas mãos de poucos. Com essa geração de renda e a distribuição dessa renda, vários outros negócios serão abertos para absorver essa nova renda, para absorver essa nova necessidade de consumo, para atender essa nova necessidade de consumo. Então, quando falamos que essa geração de renda e essa distribuição de renda são fundamentais ao desenvolvimento local, porque aquele recurso, você empregando mil funcionários com mil salários, eles vão fomentar 5 mil atividades, atividades externas àquela principal. Então, você vai ter uma quantidade X de empregos diretos e uma quantidade 10 vezes X de empregos indiretos para atender aquela nova demanda. Então, essa situação da agregação de valor e da geração de distribuição dessa nova renda, ela é fundamental ao desenvolvimento regional, justamente por gerar essas outras economias, além da atividade principal, para atender a essa nova demanda, dessa nova renda gerada e distribuída. Uma pequena indústria de beneficiamento de grãos ou frutas em uma cidade gera 50 a 100 empregos diretos e até mil empregos indiretos. Com o aumento da geração e distribuição de renda na localidade, o dinheiro passa a circular internamente, favorecendo a abertura de novos negócios, de novas vagas e gerando aumento da renda local. A partir daí, sim, temos a raiz para um sustentado desenvolvimento regional. A globalização configura e reconfigura os territórios mundo afora de maneira permanente, buscando sempre reproduzir seu lucro. Nesse processo exógeno, que vem de fora, de ocupação e exploração econômica, há pelo menos duas faces. A da perversidade do processo em si, expressa pela territorialização dos interesses dos segmentos hegemônicos, e a da oportunidade que se apresenta aos atores locais e regionais, quando se apropriam de conhecimentos que lhe permitem reagir, superar a passividade. Passividade é essa que só se supera com conhecimento. Muitas vezes você tem investimento estrangeiro, ou até mesmo nacional, de outra região do país, na sua cidade. E você, sem conhecimento, você fica passivo, você fica prostrado, olhando para aquele grande empreendimento dar certo, e você não aproveitar nada daquilo. Por essas vezes que a cultura, que a educação, que a qualificação profissional, é de fundamental importância. Porque uma empresa dessas pode trazer benefícios enormes a uma cidade. Desde que a sociedade local saiba aproveitar, saiba construir propostas, e saiba gerir estas propostas feitas, com os recursos dessas firmas, ou os recursos públicos. Mas sim, aproveitar aquela oportunidade que lhe foi, que aconteceu em sua cidade. Sair da passividade, e ir para a proatividade. Isso só se consegue com conhecimento, educação e qualificação técnica e profissional, e tecnológica. Para concluirmos essa unidade com clareza do que foi estudado, refletiremos sobre alguns apontamentos sobre o desenvolvimento e região. Para entender o desenvolvimento regional, devemos perceber a sua necessidade de elementos de organização econômica, que venham a moldar o estilo de desenvolvimento proposto. O fenômeno de crescimento econômico, apenas pode ser creditado a forças e mecanismos exógenos à região, como investimentos externos, nacionais ou internacionais, que chegam ali apenas para a exploração de recursos, utilizando seus lucros em regiões distantes. Muitas vezes, aquele empreendimento, o dono de um determinado empreendimento nos interiores do país, ele mora ou em São Paulo, ou em Goiânia, ou numa outra grande capital, ou até no exterior. O funcionamento daquele empreendimento dele é gerido por um gerente, é gerido por funcionários. O lucro daquele empreendimento, o mínimo dele fica na região, o máximo vai para outra região. Nesse caso, o que fica ali de lucro, o que fica de ganho, o que fica de benefício para a região, para a localidade daquele empreendimento? Os salários dos seus funcionários, às vezes poucos funcionários, dada a atividade econômica, que precisa de pouca mão de obra, ainda mais com as mecanizações, não é? A mecanização nas atividades agrícolas é absurda, então, muitas atividades agrícolas hoje, de grande lucratividade, utilizam pouquíssima mão de obra, justamente pela alta tecnologia utilizada no campo. Ao contrário disso, o processo de desenvolvimento regional deve ser considerado, principalmente, como a internalização do crescimento, e, em consequência, como da natureza essencialmente endógena. um planejamento construído de maneira endógena, um planejamento construído de dentro para fora, construído com participação ativa da sociedade local. O desenvolvimento de uma região pode ser analisado por três fatores, alocação de recursos, política econômica e ativação social. Forças essas que, segundo o autor, mantêm relações de retroalimentação, interdependência recíproca. Então, vamos, o desenvolvimento de uma região pode ser analisado por três fatores, alocação de recursos, política econômica e ativação social. Essas forças, elas devem ser retroalimentar, devem ser interdependentes e recíprocas. Então, você tem aí uma alocação de recursos a partir de uma iniciativa privada. Pode ter crédito público, financiamento público? Sim, pode. Mas é uma iniciativa privada. Você tem uma política econômica de incentivo àquela atividade. E você tem a ativação social, você tem a participação da sociedade. Então, você tem um empreendimento econômico que, com participação governamental e social da sociedade local, ele pode transformar uma região. Aqui, o desenvolvimento estará associado à disponibilidade de recursos. Tais recursos podem ser naturais, como água, minerais, solo fértil, madeira, etc. Ou trabalhadores qualificados, condições de escoamento e outros fatores a serem analisados no planejamento do investimento. Como política pública, os efeitos das políticas macroeconômicas e setoriais que dependem da ação do governo federal. Estas podem ser benéficas ou maléficas à região. E isso depende da gestão no determinado momento, visto que estamos sempre vulneráveis da vontade ou má vontade política. Esta pode fomentar e induzir o desenvolvimento. Ou não. A atuação da população local, sua capacidade de organização e motivação para planejar e direcionar ações de desenvolvimento a partir de um modelo endógeno associado à autonomia de decisões da localidade ou região, capacidade de reter e reinvestir o excedente, o lucro, desse crescimento na própria região. Na mesma atividade econômica ou disponibilizando crédito para outras. Melhoria na qualidade de vida e conservação no meio ambiente. O que quer dizer bem-estar social? Quando falamos em bem-estar social, em melhoria na qualidade de vida, esta deve ser generalizada, pois nenhuma região se desenvolve plenamente com pobreza, miséria, bairros e localidades sem infraestrutura, sem luz, sem esgoto encarnado, tratado, sem água encanada chegando nas casas, sem pavimentação, internet, sem educação, sem saúde, entretenimento e outros. Nenhuma região se desenvolve com... Por mais que seja uma parcela pequena da sociedade sem esses instrumentos, não é possível. Mas elas sociais, descasos políticos que levam a situações de violência ou outros males sociais que impactarão diretamente nos níveis de qualidade de vida e, dessa forma, na condição de desenvolvimento local e regional. Não podemos pensar numa região em que uma determinada atividade ou uma determinada classe ou um determinado nicho daquela sociedade esteja super bem, enquanto outros tantos, seja 50%, seja 70%, sejam 20%, vivam em situação de miséria, sem oportunidade, sem acesso. E não é sem acesso à riqueza, não vamos falar de riqueza, mas é sem acesso à água, por muitas vezes, sem acesso a um esgoto encanado e tratado, sem acesso à educação, sem acesso à saúde. Não existe essa possibilidade de termos um lugar desenvolvido com população sem acesso a esses elementos básicos da vida. Quando tratamos sempre de questões sociais e ambientais, é porque toda catástrofe ambiental está ligada à catástrofe social e muitas delas devido a atividades econômicas não reguladas, atividades econômicas que desrespeitam as leis, que sempre geram catástrofes ambientais e sociais. Por isso, a importância da regulação do Estado e do respeito ao bem-estar social, à justiça social e ao equilíbrio ambiental. Podemos concluir que políticas públicas conciliadas aos objetivos locais a partir da organização da sociedade local pode transformar propostas de crescimento exógenas em benefícios e sustentado desenvolvimento local. Assim, destaca-se a necessidade de mobilização e organização da sociedade local para trabalhar já no planejamento das políticas públicas de desenvolvimento. Já no planejamento. criando políticas sociais de desenvolvimento em que atuem ativamente, pois o efetivo e sustentado desenvolvimento de uma região depende de quem vive nela, os principais interessados. Como referências, utilizamos o livro de Boisier, Política Econômica e Organização Social e Desenvolvimento Regional, Arranjos Produtivos Locais, Políticas Públicas e Desenvolvimento Regional, de Eduardo Costa, e o livro Uma Discussão sobre o Conceito de Desenvolvimento, na revista FAI, um artigo na revista da FAI de Gilson Batista de Oliveira, dentre outras referências. Muito obrigado e até a próxima unidade. Educação à distância, Mudando Realidades.